O caldeirão estava pronto e no cardápio baiano o prato do domingo era dragão a pururuca. Bola rolando para a guerra contra o rebaixamento. E aos 35 minutos do primeiro tempo, depois do cruzamento na área do dragão, a bola foi desviada pelo Pituca e por pouco não sai o primeiro gol da partida. E Pituca assustando a galera rubro-negra. Ainda bem que a bola saiu à esquerda do gol de Márcio. Aos 9 minutos do segundo tempo, a zaga do Vitória afasta a bola para trás e dá grande oportunidade do jogo para o Atlético. Juninho, o Maquininha ganha da zaga na velocidade, sai na cara do Viáfara e na hora de consagrar, já tinha driblado o goleiro baiano. Chuta forte, mas o volante neto, o Coruja, praticamente tira em cima da linha. Será que os deuses baianos estavam ajudando o Vitória? E quem disse que baiano é um povo tranquilo? Ah, meu rei, olha só essa entrada do Gabriel Paulista. Ainda bem que ele foi expulso por tentativa de homicídio. Fim de jogo na Bahia. E a mandinga baiana não funcionou no confronto dos rubro-negros. Os deuses do Piqui superaram os deuses do Acarajé. E o Vitória ficou com uma baitasia. E além disso, vai ter a segunda divisão para disputar no ano que vem. Parabéns, Dragão! O único representante goiano na elite do futebol brasileiro em 2011. Falle o Secação do Piqui superaram. Parabéns, Dragão! Após o Secação do Piqui superaram. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto